A Paz do Senhor, meus irmãos, louvado seja Deus. Quero trazer para os irmãos aqui que nós vamos começar a gravar uma live sobre uma obra fantástica. Você não pode perder, preste atenção que vem por aí. Talvez você esteja perguntando, mas que obra é essa? Quem passou a ter me vir com novidade? Trata-se do comentário de Lucas, lançado aqui pela Paulos Editora, na linha da Patrística. Você sabe que a Patrística é uma série de comentários sobre a igreja, sobre os pais da igreja, enfim, durante muitos anos, durante muito tempo. Hoje já está para mais de cinquenta e tantos volumes por aí. E agora sai esse volume de número quarenta e oito. Aí você vai, mas gostou, o que é isso? Não, é que ele tem uma série, tem alguns volumes que ele tem duas, três, quatro sequências. Então, volumes, perdão. Então, nós estamos com mais de cinquenta e cinco volumes já editados e publicados. E nós tivemos aqui a grata satisfação de receber da Paulos essa obra, para que estivéssemos apresentando um pouco para você. Trata-se de um comentário feito sobre Santo Ambrósio, que é o primeiro padre latino a compor um comentário do Evangelho de Lucas. Ele, nessa obra, ele vai trazer algumas considerações e refletem a mentalidade e a disposição do ânimo do terceiro evangelista. Ele é um estudioso dentro das escrituras, mas em particular de Lucas. E isso é bem interessante para nós, os pentecostais, porque sabemos que o Evangelho, segundo escreveu São Lucas, por se tratar de ser um médico e tal, dentro de toda a sua indumentária da época, ele é para nós, os pentecostais, o que é a de melhor, de comentaristas. Então, essa obra vai fazer certamente a diferença, tá bom? Eu já tenho notado algumas coisas na obra que me chamou bem a atenção. Fora o papel, a diagramatura que é usada, as notas referenciais e margeais da obra, valem realmente a pena o investimento. Não é uma obra muito baratinha, mas é uma obra que, pelo conteúdo, ela sinceramente dispensa comentários. Depois nós vamos trazer mais alguns reviews, alguma coisa sobre a obra, mas fica aqui a minha dica para você que gosta de uma boa literatura, que gosta de um bom comentário bíblico, que gosta de curiosidades e ações do passado, essa obra é como nenhuma outra. Agora um pouquinho que você vai ver o que está vindo pela frente, aí você vai amar. Bom, mais um pouquinho sobre essa obra. Talvez você se pergunte, mas é a única? Não, na coleção desta obra aqui, nós vamos encontrar, já é bem uma linha de todas as obras de origem católica, em que a biografia e a apresentação sempre vem no final da obra. É um estilo que cada editora assume e a pausa assume essa linha. Então, esse comentário, ele tem dez capítulos, é baseado em dez capítulos. Cada capítulo, o autor, ele entende que ele pode demandar duas, três ou quatro passagens do determinado capítulo, para formar um capítulo ao qual ele comenta. Por exemplo, o capítulo primeiro, ele vai tratar o capítulo um do Evangelho de Lucas, do versículo um ao vinte e cinco, e assim sucessivamente. Ele pode, no capítulo dois, dar a sequência do capítulo um, do versículo vinte e seis, até o capítulo três, do versículo vinte e dois, e assim sucessivamente. Então, ao mesmo tempo que o comentário, ele tem essa dinâmica, ele tem esta linha de atuação, ele faz um, mesmo que talvez não tenha sido a proposta do autor, mas ele faz aqui um aparato, uma junção de capítulos, para que se possa entender aquilo que ele está comentando. Isso é muito interessante. É como se fosse uma cronologia dentro do seu comentário. Um outro detalhe é que o volume de número trinta e quatro, deixa eu me ver, porque não dá para gravar tudo de cabeça, mas deixa eu puxar aqui para você. É o capítulo trinta e quatro. É, o capítulo trinta e quatro, eu sou, é escrito por Orígenes e tal, que faz parte da obra da Patrícia, que ele também vai comentar sobre Lucas. Então, eu particularmente aconselho ao meu seguidor, às pessoas que dão credibilidade para aquilo que nós falamos, poder conhecer também a obra de Orígenes, porque dá para ter uma comparação com esse comentário, que é o lançamento aqui de Santo Ambrósio. Um outro detalhe, a capinha verdinha, né? Bom, podia mudar essa capa, né? Sai, Palmeiras, né? Pelo amor de Deus, sai para lá. Mas ele usa um papel interno muito interessante, um papel de firmeza, que isso é muito importante quando você tem uma obra com envergadura, que é... Aliás, todas as obras, para não dizer 100%, eu vou arriscar 99%, das obras da Paulus, tem um carinho, tem um aparato diferenciado, porque eles primam pelo zelo na confecção do seu material. Papéis de perfil fantástico, você dificilmente vai pegar uma obra perfilada da Paulus com alguma dificuldade de manuseio na aquisição da pega do papel. Isso é muito bom, isso é bacana. Ele também traz aqui uma nota margeal, onde os números de páginas não são no final da página. Eles colocam do lado de fora do papel. Então você vai, não sei se você consegue enxergar daí, mas você tem uma diferenciaçãozinha aqui, bem clarinha, que aparece. Quando você adquirir o material, você vai ver. Ele aparece trazendo as notas margeais. Então você aqui tem a posição, você pode ver aí, lá. Você vê que aqui, por exemplo, olha só. Olha aqui dentro. Você tem a nota margeal com... Isso faz uma diferença maravilhosa. Um outro detalhe que me chama bem a atenção sobre esta obra, e aí vale a pena você observar, é que quando o Ambrósio, ou o Santo Ambrósio, como os católicos normalmente o chamam, ele vai fazer um comentário introdutório, ele não gasta muito tempo em fazer introdução sobre o que ele vai comentar. Ele vai direto ao assunto. Isso é uma característica de Marcos como escritor dos Evangelhos, mas longe de querer comparar Santo Ambrósio com Marcos, é apenas trazer uma relação daquilo que ele propõe nos seus comentários. Então ele procura ser objetivo nos comentários. Um valor ímpar desta obra que está aqui, e aí que vale a pena a gente poder trazer nota, e me enche o coração poder dizer isso, ele trabalha muito a questão cultural. Eu já disse em outras épocas que nós temos muitos materiais que estão na mão do catolicismo, dos padres, dos frades, enfim, onde eles têm uma riqueza de estudo que muitos de nós não temos. Então, quero parabenizar aqui a Paulo, a editora, por trazer para o Brasil mais um comentário, mais uma obra de envergadura ímpar, que faz parte das obras da Patrística, que vai ajudar ao seu leitor, que vai ajudar aos estudiantes da boa teologia, independente de dominação. Aqui nós estamos falando da forma como eu posso aprimorar o meu conhecimento, a minha visão, a interpretação de textos do Novo Testamento. Em específico, a obra de São Lucas de Santo Ambrósio, aqui editada pela Paulo's Editora. Então é isso. Queridos, se você gostou dessa apresentação, dessa abordagem, você deixa seu like e compartilha, porque a obra realmente faz a diferença. Você vai poder encontrar essa obra com o Pastor Temer aqui na Livraria de Fusão. Nós hoje somos parceiros da Paulo's, mas você também pode encontrar em qualquer loja da Paulo's, qualquer uma das suas milhares de centenas, perdão, de lojas espalhadas aí pelo Brasil. Tá bom? Você que gosta da boa teologia, não perca a oportunidade de estar com esta obra em mãos. Eu vou trazer um review depois, provavelmente amanhã ou depois, um review fantástico sobre uma obra introdutória de Novo Testamento. Queridos, nada igual. Nada igual. Ipa! Tá bom? Fique com Deus. Até a próxima. E querendo Deus, estaremos trazendo para você mais grandes obras dessa editora que agora é parceira da nossa livraria. Tá bom? Deus abençoe. Fique com Deus. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí